Canal Duplo Imitando apresenta Chora Dragãozinho, 5 anos na Série D Acabou seu sonho das paquitas, vai passar mais um ano na Série D Mas isso é normal, os americanos estão acostumados Nos mata-mata eles sempre se lascam Vamos relembrar o primeiro jogo O Floresta começou logo pressionando o Mequinha, querendo abrir vantagem no jogo E como o Água Mola em Pedra Bata e tanto fura até que peia, 1x0 Floresta Começava o aperreio do Mequinha O América até esboçou uma pressãozinha, mas sem sucesso E quase entregaram o jogo de vez com a lambança do goleiro Aí vem novamente o velho deitado, quem não faz, leva a peia 2x0 Floresta pra cima das paquitas O Dragão Sem Fogo ainda quis fazer uma graça no final Mas não teve jeito, terminou mesmo 2x0 Floresta Pro jogo de volta o América veio de vermelho e começou pressionando Mas precisava fazer 3 gols pra conseguir o acesso E conseguiram o primeiro gol no final do primeiro tempo com o artilheiro Wallace Pernambucano Danou a moleira na bola e fez 1x0 pro time de Japecanga Aí depois do gol foi o Floresta que veio pra cima O time do Mequinha já é ruim, vai depender de um só jogador pra fazer gol, João Até que surge na direita um infeliz que cria um ataque mortal pro Mequinha E quando pensa que ia fazer o segundo Era a esperança do acesso É, mas o futebol é cruel e quando o time é ruim não tem jeito O Floresta empata e acaba de vez com o sonho do Dragão Sem Fogo É, cobayashi, agora tem que arrumar a casa que tá mais bagunçada que a casa do demônio da Tasmânia Agora é só afogar as magas e escutar Zezo Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera